Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário. Eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E a Carol Brasilim continua fanha, porque o meu nariz não desentope nunca. Mas tudo bem, a gente não para de gravar. E eu tô muito feliz que a gente está de volta com o nosso quadro maravilhoso de melhor versus pior. Eu fiz o melhor versus pior coxinha, neste nosso retorno. E tivemos lá um, né, uma diferença bem grande do melhor pro pior. Qualquer coisa, se você ainda não assistiu. Quando acabar esse vídeo, já corre pro da coxinha. Tem vários, a gente já fez milhões, né? Já provei tudo que tem nessa grande São Paulo. Já provei pizza, já provei donut, já provei cookie, já provei sushi, hambúrguer, pastel. Tem uma playlist só de melhor versus pior, que vocês podem ver. Mas a grande novidade é que eu vou fazer muito mais. Já tenho vários anotados pra fazer. Então teremos ainda muito mais melhor versus pior, que eu sei que vocês amam. E eu sou apaixonada, de verdade, de coração. Hoje eu estou aqui porque, mais uma vez, eu segui o coraçãozinho de vocês. Que vocês pediram muito pra eu fazer com poke. Melhor versus pior poke. Então, tem um negócio. Vocês sabem que poke é salmão cru, né? Então, já fica um pouco mais tenso. Sushi, salmão cru, essas coisas assim. Quando não tem avaliação muito boa, eu já fico meio tensa. Porque, né, posso ficar doente? Então, tudo bem. Eu vou? Não. Tô brincando. Acho que eu não posso. Acho que eu posso. Mas, enfim, né, a gente vai fazer. Se eu achar que tiver muito ruim, eu falo pra vocês. E a gente vai vendo aqui. O que importa é que esse vídeo vai sair. E tudo por esse canal maravilhoso, como eu falo sempre. Então, antes de tudo, já deixa seu like. Comenta quais as próximas comidas que vocês querem que eu prove. O melhor versus pior. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Vou pegar aqui meu celular. Para começarmos. Vou abrir meu rap. Já contei pra vocês. Cortando minha cabeça? Será que eu tava cortando minha cabeça? Se eu estava cortando, peço desculpas. Pra você ver que eu estava vendo aqui, abrindo o meu rap. Já falei pra vocês que eu uso demais. E, pra quem não conhece, é um serviço de entrega. Eles fazem supermercado, farmácia, milhões de coisas. E eu tenho 150 reais em frete grátis. Se vocês usarem esse código cabrazolim. Né? Já baixe o aplicativo. E já deixa lá o cupom certinho. Que aí, quando vocês pedirem, já tem lá o cabrazolim. Ó, já abri aqui o meu rap lindio. Restaurantes. E aqui, tem várias categorias. A gente vai lá pra categoria do poke. Bom, galera. Acabei de pedir os dois pokes. Eu pedi os dois da casa. Porque as coisas que tinha pra escolher, era muito diferente de um pro outro. E aí, tinha um que tinha, ah, não sei o que, caramelizado. O outro não tinha. Aí, eu não consegui fazer um poke que seja os dois parecidos. Muito parecidos, na real. Mas, eu peguei os dois da casa, que é basicamente igual. Fechou? Então, uma coisa que vocês sempre me pedem pra eu falar, é sobre valores. Vou falar que o poke de melhor avaliação, me custou uma bagatela de 47 reais. Não foi uma bagatela. E, o de pior avaliação, custou 34 reais. Uma diferença grande, porém pequena. Né? Tipo, se tu for parar pra pensar, poucos reais de diferença. Mas, que talvez valha muito a pena. Ou que talvez, simplesmente, não valha a pena. Descobriremos logo mais. Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui. Vou sentar aqui. E vou esperar a minha entrega. Pra continuar essa vez maravilhosa. Beijo de luz. Acabaram de chegar os dois poke's. Seguinte. Primeiro comentário. O tamanho deles tem uma diferença bem grande. Olha isso. A quantidade é realmente grande. A diferença. Tipo, olha a quantidade de peixe que tem nesse. E a quantidade que tem nesse. Tem muito mais. Como eu já fiz sushi na minha vida. Eu sei que o salmão é muito caro. Então, talvez isso já justifique os 10 reais de diferença. Só nisso. Só pela quantidade de salmão que vem em um e outro. Já muda bastante. Seguinte. Uma observação que eu acho legal de dar. É que, em um, melhor. Veio tare, veio shoyu light. E veio shoyu normal. Light e shoyu normal. Aí veio também esses chips de batata doce. Tem aqui também, inclusive. Vou pedir no poke. Tinha no poke, né? E esse aqui, só veio com isso aqui. Que é um shoyu light. Não sabia nem que existia shoyu assim. Achei interessantíssimo. Mas isso pra mim é remédio de dor no estômago. Mas enfim, né? Não vem ao caso. Vamos ao que interessa. Vou começar provando o poke de pior avaliação. Primeira comparação. O tamanho, que nem eu falei. É muita, muita, muita diferença. Segunda observação. Eu pedi sem cebola. Veio lotado de cebola. Então vamos prová-lo. Ele tem manga, pepino, arroz japonês, salmão e isso aqui eu acho que é crispe de couve. É isso aí. Crispe de couve. Nossa, eu não gostei. Eu não sei. É que eu peguei o, acho que bastante sonomono. Mas tá com um gosto muito estranho. Tá com um gosto, tipo, forte. Muito forte. Vou provar o salmão. Não sei. Não tô gostando muito, não. Tô achando ele muito salgado mesmo. Não gostei muito. Mas eu vou provar o outro pra poder fazer a comparação. Achei ele muito forte. Muito forte mesmo. Não sei se é o sonomono que tá bem salgado ou se é o próprio arroz. Provar o arroz. Tá muito salgado. Muito, 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 muito. Não sei, pode ser o molho também, mas realmente não gostei muito, não. Esse aqui tem cream cheese, castanha de caju, cani, manga, batata doce chips e o peixe. Eu vou, antes de tudo, provar o arroz pra poder comparar um e outro. Esse aqui tá bem mais molhado, bem mais com molho. A diferença é bem grande. Olha, ele tá bem molhadinho. Eu, particularmente, gosto com molho. Esse aqui também tá molhado. Vou pegar uma partezinha aqui com mais molho pra ver se talvez muda o sabor. Realmente tá muito, 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 muito. Mas é o arroz. Vou provar o salmão desse aqui. Eu acho que uma das coisas que mais conta, que nem eu falei, né, é o salmão ser fresco. Nossa, sem zoeira. Às vezes vocês falam que eu sou influenciada, porque eu sei qual que é melhor e qual que é pior. Inclusive, eu vou fazer algum que outra pessoa vai comprar pra mim. Dá pra ver se vocês conseguem perceber a diferença de um salmão e outro. Esse aqui tá muito fresco. E esse aqui não. Esse aqui tá meio esbranquiçado. Eu não sei explicar. Mas na diferença do cheiro e do gosto, dá pra sentir muita diferença. Muita diferença mesmo. Tirando o arroz. Realmente, nossa, não tem nem como comparar. Vou provar essa castanha que eu fiquei curiosa por ela. Nossa, gente, sério. Eu não gosto quando a diferença é tão grande, porque parece que eu tô sendo muito induzida. Mas é que tá muito absurdo. Tá muito absurdo. Tipo, esse salmão não tá nada, 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 nada fresco. Tipo, se eu pedisse só ele, como eu gosto muito de japonês e de poke também. Se eu pedisse só ele, eu acho que eu já não comeria. Porque o salmão, de cara, tu já consegue perceber quando ele não tá bom. Ou quando ele tá, né, um pouco mais velho, digamos assim. Mas é isso. Nossa, sério. Tá muita diferença. Muita, 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 muita. Eu vou ler as avaliações pra vocês. Pra ver se realmente tem as avaliações parecidas. Eu não li elas antes. Vocês me pedem pra sempre fazer isso. Não leio as avaliações pra não ser induzida. Mas mesmo assim, eu sei qual que é o pior e eu sei qual que é o melhor. Só que nesse, mesmo se eu não soubesse, eu juro pela minha vida que eu saberia dizer qual que é o melhor e qual que é o pior. A diferença tá gigantesca. Gigantesca mesmo. Então vamos lá. Melhor avaliação. Foi esse aqui, o maior. Jona, 5 estrelas. Melhor poke que eu já comi. Possuem várias combinações e todas são maravilhosas. Eu gostei muito da combinação deles. Desse aqui, que é o poke da casa mesmo. Gostei demais. Pra mim, tudo combinou mesmo. Maristela, 5 estrelas. Salmão sempre fresquinho. Vale a pena pedir o poke da casa. Esse que eu pedi. Realmente vale a pena. Gostei muito. Mateus, 5 estrelas. Ingredientes frescos e entrega rápida. Realmente a entrega foi mais rápida desse, mas aí eu acho que não muda porque foi pela rápida. Jana, 5 estrelas. Poke grande e com quantidade boa de ingredientes. Também achei bem grande. É, Lise, 5 estrelas. Sem dúvida é o melhor poke de São Paulo. Super recomendo. É o melhor poke que eu já comi também. Já, eu já pedi mais que uma vez nesse lugar. Eu não sabia que ele era tão bem avaliado, mas eu gosto muito. É que eu realmente como muito poke. Eu peço em vários lugares. Piores, vamos lá. Vamos usar este pra ver se alguém concorda comigo, se eu concordo com as pessoas. Luli, 2 estrelas. Poke pequeno não vale o investimento. Realmente, se for comparar um e outro, eu pago 10, 12 reais a mais pra este poke. Eu nem sei se eu consigo comer inteiro numa refeição, talvez eu divida. Do que pra este, se é certo que eu como em uma refeição. Mônica, 1 estrela. Peixe veio com cheiro estranho, nem comi. Não recomendo. Nada a declarar. Super assim no embaixo. Pra mim não foi nem o cheiro. Pra mim foi a aparência dele, muito mais do que o cheiro. Giovanna, 1 estrela. Produto de péssima qualidade. Sabor das misturas não combinam. Não repetirei. Eu achei que combinou as misturas. Tipo, é mais ou menos parecida. Pra mim, combinou. Jair, 3 estrelas. Me admiro de um local vender alimentos com ingredientes tão ruins. Visivelmente, meu peixe estava velho. Cadê a preocupação com os clientes? Jair ficou indignado. E eu meio que concordo com o Jair. Porque realmente, eu não comeria esse salmão, como eu falei. E pra mim, ele cabe a pior avaliação real oficial. Tô até chateada, porque eu não gosto quando é tão coisa. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um melhor versus pior. Comentem quais as próximas comidas que eu devo fazer. E se inscreve nesse canal. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Pouque. Que eu vou deixar um coração pra todo mundo. Beijo, meus amores.